Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal Aro 22, perfil fininho pra mim já é normal No volante, cheio de jóia Naquele pique, mano, super salsa Eu quero essa guia no balsa, cheio de grave Quero minha gata mais linda, lotada de ice Enquanto você paga pra me ver cantar Enquanto você paga pra se parecer comigo Levei ela pra dançar entre o céu e o mar Ela achava você nunca vai se parecer comigo Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal Vai ser difícil entender que no retrovisor não vejo seu farol Cuidado seu pipa voado aqui numa puxada te passa o serol Olha só pra você, a rua vai te cobrar E quando perceber vai ser tarde pra tentar voltar Que você quer viver, sorry mas vou te falar O hype que tanto deseja é tipo aqueles letras eu cansei de surfar Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal Não faz assim que eu passo mal Eu tô de grife, fenomenal 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 Eu tô de grife, fenomenal